A Mirabal é uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência e também abriga se houver necessidade, mas é só em último caso. E ela surgiu de vários grupos, núcleos de estudo do movimento de mulheres ogabenário pela cidade toda. Grupos que discutiam feminismo, feminismo classista em geral, e que decidiram que iam parar de discutir só sobre essa situação e fazer alguma coisa para mudar a vida dessas mulheres, para denunciar a falta de políticas públicas para as mulheres. Então a gente resolveu ocupar esse espaço, foi no dia 25 de novembro de 2016, e a gente ocupou esse espaço com a intenção inicialmente de denunciar e de fazer esse acolhimento, de ter uma casa de referência que dê essa informação para essas mulheres, que fale o que elas dêem assistência sobre como agir em uma situação de violência. Nasce hoje, na madrugada do dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a Ocupação Mulheres Mirabal, no centro de Porto Alegre. Reivindicando, assim como a história das irmãs Mirabal, que lutaram e morreram nas mãos do ditador fascista do Trujillo, na República Dominicana, reivindicando um centro de referência para a mulher vítima de violência. Basta, basta de todas as mulheres que morrem todos os dias nas suas casas, pela mão de seus familiares, dos seus maridos, dos seus namorados. Chega de um Estado burguês que não dá os direitos das mulheres, que cada vez mais a gente vem retrocedendo e as mulheres vêm perdendo o direito. As mulheres estão morrendo cada vez mais. Na última década, mais de 100 mil mulheres foram assassinadas pelos chamados crimes passionais. E a gente está aqui hoje, nesse dia, que a gente está reivindicando a história das mulheres, o dia em que as irmãs Mirabal foram assassinadas pela polícia fascista de Trujillo, reivindicando esse espaço como um centro do poder popular das mulheres. Hoje é pela vida das mulheres. Mas a demanda acabou crescendo e sendo maior do que isso. Acabou tendo uma demanda também de abrigamento, porque em Porto Alegre a gente tem mais de 400 mil mulheres, 50 denúncias por dia na delegacia da mulher de casos de violência contra as mulheres. E a gente tem uma casa-abrigo com 11 vagas e uma outra casa que não é para situação de violência, é mais para situação de vulnerabilidade. Então essas mulheres não tinham para onde ir quando elas estavam nessa situação. E nesse meio tempo a gente já atendeu mais de 200 mulheres, já abrigou mais de 90. E são mulheres que hoje até voltam para casa para também ajudar no serviço, também militar aqui dentro e também ajudar outras mulheres. Então é uma coisa muito enriquecedora de se ver. A ocupação mirabal tem um diferencial do atendimento das mulheres. A gente sabe que existe o Viva Maria também em Porto Alegre, mas aqui é diferencial realmente a colírio das mulheres, a forma como elas vivem também na ocupação, essa entreajuda e também de uma forma mais livre, que as mulheres podem também, da sua opinião, participar na construção, além de também fomentar bastante o empoderamento feminino. Eu, assim, acredito muito nesse trabalho e penso que ele não pode acabar, tem que continuar, as mulheres têm que resistir, realmente faltam políticas públicas no nosso município e a igreja, infelizmente, às vezes também não se posiciona frente a essas realidades, porque existem muitas. Isso é um dever do governo, né, do governo do estado, municipal, e que eles não estão atendendo. E até mandam as mulheres para cá, sendo que eles deveriam atender essas mulheres e não reconhecem o trabalho que é feito aqui. Sim, eles encaminham, só que vem da delegacia da mulher também, mas só largam as mulheres daqui, não vem nenhum recurso, não tem nenhum acompanhamento e aqui as meninas, né, todas trabalham voluntariamente por doações, então é bem complicado também eles exigirem que o trabalho seja 100%, sendo que tudo é voluntário, né. Na verdade, tudo que acontece aqui já é muito grande diante dos recursos, né, que dispõem. Hoje a gente já está com mais de 10 mulheres na casa, né, a maioria delas com um filho, e a gente está vivendo pela segunda vez, né, nesses dois anos com medo todos os dias, porque a gente está comandado de reintegração de posse direto na rua, mesmo depois de ter conquistado um prédio, né, e que agora nos foi tirado pelo governo municipal, né, pelo Maquizã, que decidiu que não vai mais destinar, não vai mais cumprir o acordo, né, por qual o prédio foi doado, e a gente não tem onde continuar o serviço, né, porque além das mulheres que estão abrigadas aqui dentro, a gente faz um serviço, um serviço que está garantido pela lei Maria da Penha há mais de 12 anos e o estado e o município nunca concluíram, nunca executaram, sabe, ou executam não o suficiente para uma cidade que tem 400 mil mulheres, então a gente faz um serviço muito importante aqui, que ele precisa continuar, não é só quem está morando aqui que precisa de um abrigo em outro lugar, e as novas mulheres que virão, sabe, e as mulheres que a gente acompanha à distância, que a gente acolhe psicologicamente, juridicamente, acompanha um tratamento de saúde que ela não tinha conseguido antes, ajuda a conseguir vaga na creche para ela poder trabalhar, essas mulheres, elas não vão mais ter contato com a gente, porque sem um lugar para a gente executar esse trabalho, a gente não vai conseguir acompanhar essas mulheres, não vai ter uma referência, não vai formar isso que a gente forma hoje, sabe, que é um centro de referência, isso é um centro de referência para mulheres vítimas de violência. Não é o Estado, não é o município, não é o governo que está fazendo esse trabalho, e deveria estar fazendo, então além deles legitimarem, mandando mulheres para cá, através da Brigada Militar, da Delegacia da Mulher, do Viva Mulher de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, do Estado inteiro, até do Rio de Janeiro, a gente já brigou até estrangeiros aqui, sabe, porque o Estado não tem o suporte para essas mulheres, tem um buraco enorme de necessidades que o Estado não atende, e a gente está fazendo esse trabalho, e eles legitimam esse trabalho usando o nosso serviço, mas a gente não vai desistir, a gente não vai desistir assim, porque esse trabalho precisa acontecer, né. Eu acredito que as mulheres se unindo e lutando juntas, a gente vai conseguir passar por esse tempo difícil, que a Mirabal está passando, e continuar com esse trabalho que é muito importante. Eu acredito muito nele, e sempre vou apoiar elas. Hoje é um dia muito importante para todas as mulheres da cidade de Porto Alegre, para o Movimento Mulheres Algo Abenari, porque há bastante tempo já a gente está num processo de negociação, né, para obter o nosso centro de referência, né, que tem sido uma conquista desse movimento já há dois anos, que vem acolhendo mulheres em situação de violência aqui na cidade de Porto Alegre, e a gente tem tido muitos entraves, né, muita burocracia sendo colocada acima da vida das pessoas, né, pelo nosso poder municipal. Então, o nosso movimento, como é um movimento que organiza as mulheres para a luta, né, organiza as mulheres para reivindicar os seus direitos, hoje está aqui, na verdade, cobrando mais uma vez o seu direito, né, que é o direito das mulheres de ocuparem os espaços públicos, né, os espaços ociosos, e de reivindicar que haja um centro de referência na cidade de Porto Alegre que acolha mulheres em situação de violência. E onde essas mulheres não passem mais por situações como tem passado, né, há bastante tempo nesse processo de negociação, que é a violência por parte do Estado, né, que tem colocado nas nossas costas a possibilidade de uma reintegração de posse na casa onde a gente vem realizando os nossos acolhimentos hoje. Então, por isso, a gente está aqui hoje, né, mobilizando muitas mulheres da nossa cidade para estar reivindicando que esse espaço é um espaço destinado para um centro de referência para acolher essas mulheres em situação de violência e que aqui hoje existe, então, a Casa de Referência Mulheres Mirabá. Hoje é 7 de setembro e o Movimento de Mulheres Alga Benário está aqui para dar bom dia para a cidade de Porto Alegre, para todo o Brasil, dizendo que hoje existe na nossa cidade um novo centro de referência para acolher as mulheres vítimas de violência, que é a Casa Mulheres Mirabá. O Movimento de Mulheres Alga Benário acaba de tomar posse do prédio que foi destinado pelo Governo do Estado para a Prefeitura fazer o nosso processo de convenhamento há mais de quatro meses. A gente vem fazendo esse processo de negociação esperando, aguardando, dialogando com o Poder Municipal, né, porque a gente considera que é extremamente importante essa pauta sobre a vida das mulheres e que a nossa cidade tenha um espaço de acolhimento. Porém, não é a mesma tratativa que a gente tem tido por parte do Poder Público e do Poder Municipal. Hoje, a partir de 7 de setembro, a gente vai receber mulheres, crianças, né, vai receber toda a população aqui na antiga escola Benjamin Constant, na zona norte de Porto Alegre, para receber e ter um novo centro de referência para acolher essas mulheres vítimas de violência. A gente sabe que hoje, né, é uma política do prefeito da cidade de Porto Alegre, o prefeito Marquesan, desmantelar os serviços públicos e a educação é um deles. Hoje, a gente tem muitas escolas fechadas no nosso estado e na nossa cidade e a gente sabe que aqui nesse espaço pode funcionar junto com esse centro de referência uma escola que também abriga essas crianças e também acolha as crianças dessa comunidade. A gente não vai aceitar que a prefeitura tente colocar o povo contra o próprio povo. As mulheres que são dessa comunidade, os filhos dessas mulheres vão ser muito bem recebidos nesse novo espaço, vão ser acolhidos, vão poder conviver com as crianças da Mirabal também, que também é um espaço onde tem muitas crianças. Então, com certeza, nesse espaço tem lugar para funcionar esses dois serviços e fazer aquilo que o Poder Municipal também não tem feito, que é o direito das crianças de acessarem uma educação de qualidade. Então, com certeza, o Movimento de Mulheres da Combinária há muito tempo já se compromete com essa pauta e a gente vai continuar tocando essa luta também para que nesse espaço tenha uma creche. É pela vida das mulheres. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.